Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Pocket 6 vs o Galaxy S23 FE e eu sei que são celulares diferentes, porém, são dois smartphones que a galera tá pesquisando muito hoje em dia e vamos lá, bom, no design eles são totalmente diferentes o S23 FE, ele tem uma traseira espelhada de vidro, um conjunto triplo de câmera traseira ele é bem bonito, confesso pra vocês, mas ele tem um design da linha A da Samsung, né? padrão da linha A da Samsung, eu acho bem bonito, mas é um smartphone com design mais básico porque o nosso Poco X6, claro, ele tá entregando um pouco mais, né? com design mais elaborado, nós temos aqui a logo da Poco menor aqui nós temos alguns desenhos na parte de baixo, então eu acho ele mais bonito, mais cheio de detalhes do que o S23 FE dando uma volta aqui por eles, nós temos o botão Power de volume e na parte de cima, no S23, é a gavetinha para os chips no Xiaomi, entrada pra fone de ouvido infravermelho desse lado de cá não tem nada nos dois embaixo é a gavetinha para os chips no Poco X6, entrada pra carregar USB-C nos dois saída de som e microfone então, até aqui, é a mesma coisa, né? a única diferença é que o nosso Xiaomi tem entrada pra fone de ouvido, o S23 não tem mas isso porque ele vem com a certificação IP68, que é a máxima proteção contra água e poeira então, ele é totalmente resistente à água, você pode tirar foto embaixo da água basicamente, se você molhar, ele não vai estragar já o nosso Poco X6, eu não me recordo qual é que é a proteção contra água que ele tem mas o editor vai colocar aí na tela pra vocês verem não é uma super proteção, mas se acontecer de respingar a água, ele não vai estragar então, é uma proteção contra respingos de água, né? mas já é alguma coisa e pra gente continuar esse vídeo, a gente tem que saber os preços, as diferenças de preço entre um e outro inclusive, o nosso Poco X6, hoje aqui no Brasil, é vendido entre R$1650 a R$1.700 então, é um smartphone acessível e a grande maioria das pessoas consegue comprar o Poco X6 hoje em dia porque o seu preço caiu muito, era um celular de R$2.100 e agora está R$1.600 hoje em dia então, é uma faixa de preço incrível mesmo agora, o S23 FE vai em torno de R$2.500, R$2.800 é um smartphone bem mais caro com aí, mais de praticamente R$1.000 de diferença de um pra outro então, a gente tem que analisar tudo isso quanto de dinheiro você tem pra investir em um celular aquilo que você está afim de ter ah, eu prefiro câmeras, eu prefiro processador então, é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça e aí, a gente vai analisando as opções e antes, um aviso importante se você quiser sempre pagar barato e ficar por dentro das melhores promoções de smartphone e muito mais é só entrar no link que eu vou deixar aí na descrição dos nossos grupos de oferta mas corre porque tem poucas vagas vamos começar então pelas nossas telas o S23 FE vem com impressão digital na tela o nosso Xiaomi também então, isso já é muito bom porque nós estávamos acostumados alguns meses atrás era impossível ter impressão de digital na tela se você comprasse um celular de R$1.600 era muito mais comum em celulares a partir de R$2.500 então, agora a gente já tem opções mais baratas já com essa tecnologia inclusive, as tecnologias de tela são bem parecidas as duas telas são AMOLED que inclusive é a melhor tecnologia de tela que a gente pode comprar agora em 2024 por ela ter a melhor qualidade de imagem possível inclusive, os tops de linha tem as mesmas qualidades que esses dois aqui e também por terem economia de energia então, só por você ter essas telas a sua bateria vai durar mais tempo o que vai diferenciar é que a tela do nosso Xiaomi é Quad HD e do nosso S23 é Full HD Plus então, essa é a única diferença e também o tamanho a tela do S23 ela é de 6.4 polegadas e do Xiaomi é de 6.67 e você está vendo que o Xiaomi não tem nada de bordas já o S23 tem algumas bordinhas em volta da nossa tela então, tecnologia de tela é a mesma coisa inclusive, quando você fala de velocidade fluidez, as duas telas tem a mesma taxa de atualização também que é de 120 Hz então, já são consideradas telas gamers para você jogar você vai ter uma experiência incrível e tudo isso é ponto positivo para o Xiaomi porque ele consegue ser R$ 1.000 mais barato do que o S23 e ainda ter tudo o que ele tem quando se fala em tela agora, na questão de processador que existe uma pequena diferença entre eles e é o que faz a galera escolher o melhor aqui que mais compensa eu abri aqui o Coffee Duty vamos jogar primeiro aqui no nosso Xiaomi o processador que a gente tem aqui é da Snapdragon 7S Gen 2 que é um super processador rodando todos os jogos com uma qualidade incrível praticamente com tudo no máximo tudo no máximo e o Coffee Duty que é um dos jogos mais pesados da Play Store e isso é um ponto muito importante sem contar que nós temos aqui o 8 de RAM 256 de armazenamento interno muita memória RAM muito armazenamento então, ele se sai super bem e é mais do que o suficiente porque todos os jogos pesados a gente joga com qualidades máximas e a diferença dele para o S23 é praticamente nenhuma o S23, ele consegue jogar a gente consegue jogar com uma qualidade um pouquinho maior qualidade alta nós não tínhamos a opção alta em taxa de quadros mas é só essa a diferença uma diferença muito mínima e o processador do S23 é da Samsung do Exxon 2200 vindo aqui com 8 de RAM também 256 de armazenamento interno que é um excelente processador então, o que vai diferenciar é muito pouco na verdade, o Poco X6 ele já é mais do que o suficiente basicamente, todos os jogos que você joga no S23 você vai jogar no mesmo jeito no Poco X6 só que a diferença de R$1.000 de preço e dependendo do jogo se for extremamente pesado no S23 você vai jogar aí com uma qualidade um pouquinho mais alta mas não é uma diferença relevante é praticamente a mesma coisa então, em relação a custo-benefício o Poco X6 acaba compensando muito mais mesmo ele não sendo mais potente do que o S23 a diferença é muito pequena e se você já se interessou por algum desses dois eu vou deixar o link mais barato aí na descrição e agora vamos ver a qualidade das fotos pra gente ver como é que eles estão se saindo a câmera padrão do S23 é de 50 megapixels do nosso Xiaomi é de 64 nós temos grande angular dos dois grande angular mais macro de 8 no Poco X6 e grande angular mais macro de 13 no S23 nós temos uma lente macro de 2 no Xiaomi uma lente telephoto mais retrato de 8 no S23 a câmera de selfie de 10.8 megapixels no S23 e de 16 megapixels no Poco X6 Oi pessoal agora estou através da câmera de selfie dos nossos dois smartphones gravando na máxima qualidade de cada um deles e aí o que vocês acham dessas qualidades comentem aí porque eu quero saber a sua opinião Oi pessoal agora estamos aqui através da câmera traseira dos nossos dois smartphones gravando em 4K nos dois é isso aí o Poco X6 mesmo sendo uma opção mais barata já grava em 4K assim como o nosso S23 comenta aí qual dos dois que você mais gostou e aí o que você acha da qualidade dessas fotos quero que vocês comentem aí porque é muito importante o seu comentário para mim e assim os dois estão se saindo muito bem claro que as câmeras a gente tem que confessar o S23 acaba se saindo melhor tanto em cores as fotos as fotos às vezes ficam um pouco mais claras mas o Poco X6 já está incrível para a grande maioria das pessoas para mim também já é mais do que suficiente e lembrando que os dois gravam vídeos em 4K é isso mesmo o Poco X6 já grava vídeo em 4K em relação a bateria ele também ganha do S23 vindo aí com 5100 mAh com umas 6 horas a mais do S23 FE e falando de coisas que vem na caixa o Poco X6 vem com um carregador que é de 67 watts carrega 3 vezes mais rápido do que o S23 e qualquer outro Samsung vem com cabinho vem com película aplicada vem com capinha para o nosso smartphone então é muito mais completo em quesito de custo-benefício e óbvio o NFC a gente tem aqui nos dois né áudio estéreo então são smartphones completos e eu quero que vocês comentem aí qual dos dois que você prefere quanto de dinheiro você vai investir no celular hoje em dia na minha opinião eu vou de Poco X6 em relação ao custo-benefício eu acho que ele está sensacional deixa o like se inscreve aí e até a próxima